Oi pessoal, hoje é domingo, dia 22 de maio, agora são 10 para as 11 da manhã. Acabamos de chegar, eu fui na lojinha com as crianças e eu fiz umas comprinhas e vou estar mostrando aqui para vocês. Amanda pegou esse condicionador, que é para todos os tipos de cabelo, 930 ml, ele é bem grandão, foi R$ 9,90, que hoje estava na promoção e pegou o shampoo também, para todos os tipos de cabelo, R$ 9,90. Então ficou R$ 20,00, a gente vai testar para ver se é bom, depois eu comento com vocês. Eu peguei um gel cola para o Kaique, R$ 3,99, a Amanda pegou esse hidratante aqui, R$ 8,90 e pegou dois esmaltes, R$ 3,99. Um é extra brilho, é uma base e o outro é estrela de luz, que é um branquinho meio transparente. Ela pegou essa caixinha organizadora, o valor foi R$ 9,99, então ela tem as repartição aqui, tem uma outra parte que está solta ali dentro, então ela pegou esse aqui para ela. Aí nós pegamos duas batatinhas dessa marca aqui, que é muito boa, uma foi de cebola e essa de picanha. É de cebola já comeram no caminho, e essa de picanha eles vão comer hoje à tarde. Foi R$ 3,99. Aí eu peguei esse biquinho aqui para colocar na torneira, que eu sempre uso esses biquinhos assim, para não espirrar água no chão. Então eu vou colocar depois na torneira da pia. E ele foi R$ 3,99. Amanda pegou essa caneca, achei muito bonita, ó, rosa com os escritos. Foi R$ 8,00 essa caneca aqui. Aí, pessoal, eu peguei essa forminha aqui menorzinha, para fazer pudim, que aí ele fica um pouquinho mais alto. Eu fazendo uma receita, ela é dessa marca aqui, e ela é a número 18. Então ela é pequenininha assim, ó. Eu só tenho forma grande, né? Esse cabideiro, ele tem cinco repartição, né? E cada um tem duas partes, ó. Tanto essa parte de cima dá para pendurar, como de baixo. Então no caso seria 10, né? E eu sempre uso isso aqui no quarto. Porque ele é um plástico muito resistente, e aqui em cima, assim, ó, ele é boleado. Então não rasga a roupa. E ele foi R$ 3,99. E eu quero parafusar na lateral do guarda-roupa das crianças ali, para o Kaique pendurar as roupas quando ele chega de algum lugar. Aí eu gosto de pendurar a roupa, não gosto de deixar jogado. Então vai ser o quarto deles. Esse porta-tempero, porque eu ia fazer um porta-tempero que era parafusado na parede. Mas aí meu esposo falou assim que não queria ficar furando, azulejo e tal. Aí eu peguei esse porta-tempero aqui, ó. Ele vem com oito recipientes, né? E eu vou tirar para mostrar para vocês. Tirei aqui da caixa, ó. Ele é assim. Você põe, ele gira, ó. E ele tem oito recipientes. Assim. Muito bonitinho. Eu não preciso de um com muito pote, porque são poucos os temperos que eu uso assim, né? Então esse aqui eu acho que já está ótimo. E o valor dele foi R$ 69,00. E por último, a Amanda escolheu aqui essa toquinha para o gato, ó. É um túnel. Aí vem com bolinha, vem umas coisinhas aqui, ó. E ela já está olhando. Aí, gente, ela já veio. E aí a Amanda viu essa toquinha aqui. Quis porque quis trazer para ela brincar. E o valor dessa toca aqui foi R$ 13,00. E ela é de 50 centímetros. Espero que vocês tenham gostado aí das comprinhas. Bem pouquinha coisa. Mas como o pessoal gosta muito de vídeo de comprinhas, então eu sempre estou mostrando aí as coisinhas que a gente pega, né? Tudo coisa simples, mas que para a gente é outra. Aí, pessoal, conhecendo o novo brinquedinho dela. Descorpiada. Muito grandão, olha. E aí tem umas bolinhas penduradas aqui. Vamos ver se o Cércio adapta com o meu aqui ali. Ela está desconfiada. Quem gostou, dá um joinha. Se inscreve no meu canal. Um beijo para todos vocês e fiquem com Deus. E aí E aí E aí Amém.